Bom, bom dia a todos. É uma satisfação ver todo mundo aqui hoje. É um privilégio para a gente ter um evento assim tão cheio, competindo com a Madonna, né? Estamos nos achando, né? Estão achando que eu sou melhor do que a Madonna, um pouco. Então, grato por todo mundo estar aqui. Hoje, né? No seu dia, um dia de sol, um dia de sexta-feira. E isso, com certeza, vai fazer diferença para a gente. A gente espera também que esse evento faça diferença para vocês no trabalho, na vida. E que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. Melhor em conhecimento, melhor em esperança, melhor em perspectiva. Então, essa é a nossa intenção para esse evento. E para cumprir os horários, porque aqui, como vocês viram, é um restaurante. A gente conseguiu espaço para a parte da manhã. Mas, ao meio-dia, a gente precisa liberar o restaurante para ele poder funcionar. Quem quiser ficar para almoçar, pode ficar. Mas nós precisamos liberar o espaço. Então, para cumprir o horário, né? A gente já está um pouquinho atrasado. Eu vou chamar a nossa mesa de abertura, as autoridades da nossa mesa de abertura. E eu quero chamar, em primeiro lugar, o professor Alexander Turra, que está aqui, do meu lado. Suado. É, suado. E chegou hoje de manhã. O professor Alexander Turra é da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Muito grato. Quero chamar também... A gente vai ter a presença da Ana Paula Prats, que é do Ministério do Meio Ambiente, mas vai ser por vídeo, porque ela não pôde comparecer, por conta de uma agenda internacional, e ela chegou há pouco no Brasil. Quero chamar também à nossa mesa de abertura, o Renato Jordão, presidente do Instituto Estadual do Ambiente. Renato, bem-vindo, bem-vindo. Pode sim. Quero informar que o secretário do Estado e Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, ele estaria aqui com a gente, mas agora há pouco o governador do Estado pediu uma agenda para ele, então ele não pôde comparecer. Quero chamar também à nossa mesa a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Ana Ashti. O secretário interino da Secretaria de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto. Do Fundo Brasileiro de Biodiversidade, Laura Pires de Souza Petroni. O coordenador do GT Lich no Mar, Luiz Eduardo de Souza Moraes. E do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Regis Lima. E eu mesma que vos falo, Jamile. Jamile Viagem. Muito bem, eu vou começar falando, e cada um de nós aqui vai ter a oportunidade de trazer a sua visão do que é que está acontecendo aqui, né, Ana? Está acontecendo muita coisa. Bacana. Começando pelo que está lá fora, né? Que dia lindo, né? E com pouquíssimo lixo no mar. Eu não vi nenhum, para ser bem honesto. Então, já é um bom sinal, né? Isso é muito bom. Muito bem. Bom, eu sou o Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e eu coordeno a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que, junto com uma série de instituições, meio que fez o cadenciamento do processo que nos trouxe aqui. Eu lembro da gente, há um tempo atrás, no primeiro workshop, lembra? Fazendo uma abertura, né, de como que a gente começou essa construção, né, foi num prédio da Federal do Rio de Janeiro, lá no Botafogo, lá em Botafogo, né? Então, isso já vem de um tempo. Então, eu queria fazer uma fala muito breve aqui, dizendo que a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano tem, por finalidade, buscar fazer essa aproximação entre o oceano e a sociedade, que é o que a gente está fazendo aqui de uma forma muito peculiar, não é, Mariana? A gente está focando no lixo no mar, que é um exemplo muito claro dessa relação, que, às vezes, dá errado, mas, às vezes, dá bom. Quando a gente não cuida, a gente tem um problema, mas, se a gente cuida, a gente resolve o problema. Então, essa relação da sociedade com a Sustentabilidade, ela tem os seus lados, ela tem o lado do impacto, mas também tem o lado da construção de um futuro. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo um documento que tem um monte de palavras escritas, um monte de coisas construídas, mas, mais do que está lá dentro de conteúdo, a gente tem ali uma sinalização do potencial que a gente tem enquanto sociedade, enquanto atores, em promover essa transformação. E isso, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, é isso que me move, essa possibilidade de a gente fazer essa transformação, de a gente melhorar a relação da humanidade com o oceano, que é o desafio 10 da década do oceano. Isso é superimportante, porque nós somos agentes de transformação do que acontece ali. E o que acontece ali é um agente de transformação do que acontece aqui. E a gente tem que entender essas relações. Isso é muito importante, porque a gente está construindo uma rede, a Rede Oceano Limpo. E é muito legal, que é uma rede nacional, mas ela é batizada aqui no Rio. Não tinha esse nome. Não tinha um nome legal assim. Agora tem um baita de um nome, forte, potente, e que traz para a gente essa ideia de uma conexão para a gente promover um oceano limpo, que é um dos objetivos esperados da década do oceano. Oceano limpo, saudável, resiliente, produtivo e utilizado de forma sustentável, previsível, seguro, acessível e, principalmente, inspirador e envolvente. Nada. E é o que a gente está tentando fazer aqui. No meio de uma série de páginas, de uma série de ações, de uma série de atores, a gente está tentando trazer essa inspiração e esse engajamento. Porque a Rede Oceano Limpo, ela já está em sete estados. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Amapá. E tem ainda mais dez estados costeiros que precisam entrar na rede. E a gente está fazendo esse movimento para, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com a Associação Brasileira de Estados do Meio Ambiente, a ABEMA, a gente conseguir fazer esse movimento. Então, o Rio, ele tem servido de exemplo para esse processo. E o processo que a gente construiu aqui de diálogo, ele é, simplesmente, incrível. E se eu fosse parafarasear, está aí de Patrézia? Quem lembra dele? Ele diria, simplesmente um luxo. Esse processo é um luxo. Sabe por quê? Porque ele é pautado em uma série de coisas, em relações institucionais, que não são pontuais, elas são construídas. Ela é pautada na empatia que a gente constrói aqui. Isso é visto na hora que a gente se encontra, na hora que vocês estão chegando aqui. E tem um carinho muito grande entre as pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui não é uma casquinha. A gente está fazendo aqui algo profundo, construído por todos. E é isso que traz a segurança e a certeza de que os próximos passos serão tão auspiciosos quanto esse que a gente está chegando aqui. De oficializar, esse processo e de fazer com que ele aconteça. E a gente tem uma oportunidade adicional ainda esse ano. Não sei, aquela coisa, o Rio de Janeiro concentra um para-raio de iniciativas, não só a cidade, mas o Estado, no sentido do G20. Você ouve falar, mais do que a Madonna, a gente ouve falar do G20. A Casa Laura Alvinha, a Casa do G20 no Rio Visitem, é um espaço incrível. A gente tem a oportunidade de trazer recomendações para que os chefes de Estado desse grupo de países possam fazer uma diferença. E essa temática é uma temática importante para a gente tentar levar. Esse ano, é a primeira vez que a gente tem, no G20, um grupo de engajamento da sociedade civil dedicado ao oceano. Chama Ocean's 20. e ele está buscando fazer essa discussão para levar para os chefes de Estado coisas muito claras em relação ao oceano. O oceano não pode ser um detalhe. Ele é tudo, é mais do que um pano de fundo também. E nessa trajetória, nessa navegação, temos aqui a Simone Penafir, minha querida amiga, e que a gente tem tentado entender o que é isso para poder ajudar a construir. Então, o que a gente está fazendo aqui vai para o mundo. É isso que eu quero dizer. a gente tem esse potencial para a gente trazer esse aprendizado e levar para o mundo e mostrar que é possível a gente construir políticas públicas na perspectiva de fazer essa implementação. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, compartilhando muito do que eu estou sentindo, de uma forma bastante emotiva e clara, no sentido de que a gente está aqui por conta do conhecimento, por conta das questões objetivas, mas também por conta do que a gente está construindo aqui em termos de relações. que vão permanecer e a gente vai construir muitas outras coisas juntos. Esse é o que eu espero. Obrigado. Vou passar a palavra. Você passa a palavra. Passa você. Tá bom. Vou passar a palavra para o Renato, por favor. Eu vou pedir a todos para serem bravos, para a gente conseguir manter os horários. prazer. Enfim, é grata. Então, bom dia a todos. Meu nome é Renato Jordão. Para quem não me conhece, eu estou presidente do INEB mais ou menos há 45 dias. E eu quero agradecer a presença de todos os envolvidos, todos os atores. Eu sei da importância do tema. É um tema que muito me atrai, os oceanos. aliás, deve atrair todo mundo, tenho certeza disso. Eu quero aqui firmar o compromisso que o INEA está empenhado nesse projeto. Podem contar comigo pessoalmente, com o INEA como instituição. O apoio é total. Tudo que for preciso, nós estaremos juntos nesse novo projeto que eu estou conhecendo agora, confesso. e eu fui outro dia numa palestra, na verdade, a Ana estava comigo, do Bianchini, e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que, além do empenho, além da dedicação, além da energia posta em qualquer projeto, a gente precisa botar um pouco de amor. Então, é isso que eu peço para todos. Amor. Força. Amor para combater a poluição, para preservar os oceanos, para preservar o meio ambiente em geral, para fortalecer a sustentabilidade. Eu desejo um evento maravilhoso a todos. Vou ser breve, já estou sendo breve. Parabéns ao Turra por esse projeto. Parabéns a todos os atores. Muito obrigado e um bom dia para todos. Convidar agora a Ana Arche. Oi, gente. Bom dia a todos levantando aqui. 1,50m, então o pessoal lá de trás agora deve estar conseguindo ver. 1,53m, não vou perder 3cm. A gente é uma alegria muito grande poder estar nesse momento aqui, a gente que acompanhou desde o início, desde a nossa primeira reunião lá em Botafogo. Eu fiquei muito encantada com esse processo, Jamile, Turra, porque vocês tiveram uma capacidade de reunir tantos atores diferentes, né? Tantos atores que hoje estão militando na área realmente diretamente dos oceanos, mas que também atuam na área do saneamento, na área dos recursos hídricos, os comitês de bacia. Então, foi um processo onde houve uma construção muito integrada e muito colaborativa. E isso dá uma força muito grande para a gente enquanto Estado quando recebe as recomendações que vão vir para nós através desse documento e que vai nos ajudar a criar a estratégia de combate, de enfrentamento ao lixo no mar no Estado do Rio de Janeiro, né? A gente está aqui na beira dessa Bahia maravilhosa, ouso dizer que é a mais linda do mundo, nasci aqui, então, vou pensar que essa é a Bahia mais linda do mundo e eu acho que todo mundo aqui pensa igual. E é a Bahia que a gente precisa preservar e é o oceano que a gente precisa preservar. O Brasil e o Rio de Janeiro ele está muito bem em muitos quesitos ambientais, mas a gente não está bem na área do lixo que chega ao mar. Esse é um ponto muito triste na nossa história e a gente tem tudo para fazer a diferença, a gente está recebendo recomendações agora, pelo menos enquanto Estado, que estão vindo de uma quantidade muito grande de pessoas, de instituições, da sociedade civil, da academia, da iniciativa privada, então, isso para a gente vai ser a mola propulsora do que a gente está criando agora, que é a estratégia estadual de enfrentamento ao lixo no mar. A gente está aqui nessa sala também com a nossa Mariana Maia, que vai estar, a nossa superintendente de resíduos e economia circular, que vai estar coordenando esse projeto junto com o Estado. Eu lembro quando a gente assinou um grupo de trabalho junto com o grupo todo do enfrentamento ao lixo no mar, com a cátedra da USP, da Unesco, junto com Turra, com Jamília, a gente estava no congresso de buses, Claudinha está aqui representando o congresso de buses de resíduos sólidos, que aconteceu ano passado, em outubro, e nós firmamos um acordo com vocês, que é o nosso grupo de trabalho para poder desenvolver a estratégia estadual. Então, o grupo, mais do que nunca, está funcionando, e agora, com as recomendações que a gente recebe, a gente dá um passo muito importante. A Baía de Guanabara vai receber muito em breve um cinturão de tempo seco, assim como foi feito em Araruama, a gente está com o processo de saneamento caminhando para, até 2033, alcançar 90% de saneamento na região metropolitana, isso vai fazer com que a gente consiga, a partir do saneamento básico, fechar a torneirinha do esgoto. Mas de que adianta? Claro, adianta muito, adianta bastante. Mas, além disso, para a gente realmente ter uma baía despoluída, ter uma praia despoluída, ter o mar preservado, ter o oceano preservado, a gente precisa também tirar o resíduo, tirar o lixo da água. Então, essa é uma meta, esse é o nosso grande desafio nessa década do oceano, acho que depois do passo que foi dado com a concessão de saneamento, o grande desafio agora é esse, e a gente tem até 2030, para poder trilhar esse caminho junto com todos vocês que estão aqui. Então, dizer que, hoje, o aquecimento global, ele é uma realidade, o oceano tem cinco grandes ilhas de plástico, na sua maioria, e essas ilhas estão ajudando ainda mais e estão levando ainda mais a exponencializar o aquecimento global. Então, é uma coisa muito séria, é algo que afeta o mundo inteiro, o resíduo que sai daqui, da Baía de Guanabara, pode chegar pelas correntes do mar em qualquer oceano, e eu gosto de dizer que é um oceano só, porque a água não obedece fronteiras, e a água conecta essa grande massa que é nesse nosso planeta. Então, agradecer muito, Turra, por vocês estarem com a gente, agradecer a presença de todos e a participação de todos nessa jornada que foi a construção das recomendações. Obrigada. Vou chamar, pedir agora a palavra do Felipe Peixoto. Bom dia a todos, tenho 10 centímetros a mais do que a Ana, mas, qualquer maneira ficar sentado ali, com certeza não vou conseguir visualizar todos. primeiramente um bom dia, um prazer estar aqui nesse maio calorento, com chuvas intensas alagando o sul do Brasil, e muitos ainda querem negar que o mundo está reagindo à atuação do homem. Queria, primeiramente, parabenizar e dizer do meu prazer de estar aqui representando aqui também o governo do Estado. Cumprimento aqui a Ana, cumprimentando todos aqui dessa, não mesa, mas dessa plenária de abertura. queria dizer para vocês que a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar foi criada há um ano e quatro meses atrás, exatamente com o objetivo de tratar um tema que é muito importante do ponto de vista econômico para o Rio de Janeiro, que é a economia do mar, a energia, o petróleo, o gás, e que a gente precisa tratar desses temas de uma forma equilibrada. A gente sabe da importância e da dependência econômica que as atividades possuem aqui no Rio de Janeiro para o funcionamento da máquina estadual, para o pagamento do salário dos seus servidores, para manter saúde, educação, os órgãos do meio ambiente, e a gente precisa, ao mesmo tempo, olhar para esse movimento de transição energética que a gente está vivendo. E como fazer a transição energética no Estado que produz 85% do petróleo do país? como fazer a transição energética do Estado que tem 72% do gás produzido no Brasil? É aqui no Rio de Janeiro que nós temos a presença de forma muito intensa das empresas de energia, das empresas de petróleo, e o Rio de Janeiro está se preparando para essa transição energética. O Rio de Janeiro tem um passado glorioso na indústria naval, tem um presente muito forte na área do petróleo, do gás, mas a gente também quer ser um Estado lembrado no futuro do Rio de Janeiro. E para isso nós iniciamos o Plano Estadual de Transição Energética que contou com a contribuição de mais de 60 entidades através de consultas públicas que foram realizadas e tivemos oportunidade de pegar todas as contribuições e que em breve estaremos enviando essa contribuição do Plano Estadual de Transição Energética para a Assembleia Legislativa através do governador Cláudio Castro que teve a iniciativa de criar a secretaria e que pudesse olhar para essa área. Então, ter um oceano limpo, ter uma baía limpa é fundamental para o desenvolvimento da economia do mar. Rio de Janeiro foi no passado protagonista quando se falava em pesca. Infelizmente, ao longo do tempo, por questões diversas, a gente foi perdendo esse protagonismo e a pesca foi indo mais para o sul do Brasil. E o Rio de Janeiro tem hoje feito um investimento gigantesco em que a gente já está vendo no curtíssimo período de tempo os resultados que são relacionados à questão da recuperação, né, Renato e Ana, da nossa Baía de Guanabara com o programa efetivo de expoluição da Baía de Guanabara que foi a concessão do serviço de saneamento aqui do entorno da Baía. Eu sou de Niterói, tem muita gente de Niterói aqui que eu já vi e a gente presenciou toda essa mudança que há 20 anos atrás o governo municipal tomou a decisão de conceder o serviço de saneamento e hoje nós temos a explosão das atividades náuticas como a Canoa, Havaiana e companhia muito por conta do que foi feito na área do saneamento e que as praias da Baía passaram a ser praias balneáveis e hoje a gente vê no final de semana o Bianchini com certeza mandou para vocês também aquela fotinho mostrando as praias balneáveis aqui de acordo com os indicadores do INEA e eu mandei para ele de Niterói lembrando a ele que também é niteroense que Niterói conseguiu fazer isso lá atrás e o grande desafio que a gente tem pela frente com todo esse avanço que nós estamos tendo na área do saneamento será sem dúvida nenhuma a questão do lixo e aí o desafio é muito maior porque quando a gente fala do saneamento a gente conseguiu através de um marco jurídico depois de muita disputa judicial criar na verdade uma autoridade metropolitana permitir que o Estado pudesse conceder esse serviço e que tivesse investimentos grandes na área do saneamento básico mas quando a gente fala a questão do lixo a gente vai se deparar e lidar com diversas prefeituras municipais sei que algumas estão aqui representadas e acho que eu tenho um desafio muito grande da rede Oceano Olimpos que é trazer as prefeituras trazer a municipalidade trazer os prefeitos para essa discussão porque a coleta destinação final dos resíduos sólidos estão sobre a responsabilidade dos municípios o Estado ajudou negociou criou incentivou a criação dos consórcios veio em cima para combater os lixões clandestinos licenciou muitos muitos aterros sanitários mas o desafio é muito grande a gente percebe ali uma geração nova que tem uma preocupação maior de como lidar com o resíduo de não querer mais embalagem mas infelizmente é só a gente e a praia que a gente vê que infelizmente grande parcela da população ainda não tem essa preocupação e aí eu destaco algo que eu falei lá em Piratininga na semana retrasada passada no sábado passado tem feriado aí me confundiu um pouquinho a gente achou que quarta-feira também foi final de semana mas no sábado passado lá em Piratininga numa ação do Marcelicho é isso? no Marcelicho a gente eu fiz uma fiz uma referência a uma fala e o Phil estava aqui presente está aqui presente devem lembrar disso há exatamente há três anos atrás em 3 de maio de 2023 nós recebemos no Palácio Guanabara acho que a Ana também estava lá o comissário dos oceanos da comunidade da União Europeia foi da comunidade da União Europeia ou foi da ONU? acho que foi da comunidade da União Europeia e o tempo todo ele só queria saber o que nós estávamos fazendo para combater o lixo dos oceanos e de uma forma a gente tentava mudar o assunto e ele voltava para o assunto então eu tenho certeza que a partir do momento que a ONU com a União Europeia seja a autoridade que esteve lá nos conversando conosco pauta esse tema como o tema relevante eu tenho certeza que ele passou a ser levante para o mundo e eu acho que a partir desse momento a gente precisa dar uma parcela de contribuição para isso então eu queria reforçar através da nossa equipe aqui presente da Kate do Fernando todas as nossas ações que contam com o apoio do INEA na retirada das embarcações que são sobradas que é lixo no mar eu fui secretário de Estado a primeira vez em 2011 nós tínhamos aí muitas embarcações abandonadas conseguimos tirar várias delas e agora estamos retomando essa retirada então queria muito parabenizar a todos vocês por essa iniciativa e podem contar com o governo do Estado podem contar com a nossa parceria no combate ao lixo do mar obrigado grata Felipe muito grata quero pedir a fala agora a Laura vou pedir de novo para todos serem breve para a gente cumprir tá bom grata bom bom dia primeiramente gostaria de cumprimentar meus colegas das falas iniciais e claro dar boas-vindas a todos vocês que vieram prestigiar esse evento eu acho que a gente está aqui hoje não apenas para divulgar esse documento mas também para celebrar algo que foi construído a muitas mãos e essas recomendações para a estratégia estadual de enfrentamento do lixo do mar está muito alinhada com a visão do Fumbio o Fumbio que é um mecanismo financeiro que busca soluções sustentáveis é uma instituição que tem cuja missão que tem a missão de aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade e que tem obtido bastante êxito ao longo dos seus quase 30 anos e fato é que o Fumbio tem cada vez mais se aproximado e atuado ativamente na agenda de conservação dos oceanos claro que a gente trabalha com esse tema há muitos anos mas eu vejo que tem se intensificado hoje a gente está aqui no contexto do projeto TAC Almoxarifados Submarinos mas existem várias outras iniciativas em curso sendo geridas pelo Fumbio o TAC de Paranaguá o TAC Frade o TAC Coral Sol o Jeff Mar o Fundo Abrólios dentre tantas outras recentemente a gente conseguiu apoiar também as discussões do G20 as discussões preparatórias para o encontro que a gente vai ter e isso foi bem legal e a mensagem que a gente tem tentado passar enquanto instituição é que a gente precisa de fato da atuação de todos a gente precisa articular com vários setores a gente precisa do envolvimento da sociedade para que a gente enfim de verdade consiga pensar juntos e executar essas ações que são tão importantes principalmente agora que a gente tem vivido dessa crise climática essa crise ambiental sem precedentes urgente da qual todos vocês tem ciência e com certeza também estão apreensivos então a gente acredita que apenas o trabalho em parceria que essa é a solução essa é essencial que a gente consiga cada vez mais unir as pessoas para lidar com esses problemas que nós temos vivido e a rede Oceano Limpo buscou fazer isso trouxe pessoas de vários ramos para conversar e acho que foram muito felizes o Turra, a Gemília toda a equipe as meninas nós do Fumbio acreditamos bastante nessa iniciativa nesse caminho e ficamos muito animados em ver a rede se ampliando hoje o Fumbio apoia a rede Oceano Limpo em outras regiões do Brasil e isso eu acho que de certa forma faz com que o nosso país ganhe protagonismo internacionalmente inclusive a gente não pode deixar de aproveitar não podemos deixar passar essa oportunidade porque hoje de fato os oceanos estão em pauta mundialmente então cabe a gente dar esse passo e ter esse protagonismo eu vou tentar ser breve só antes de fechar eu gostaria de lembrar que a rede Oceano Limpo Rio de Janeiro faz parte do projeto TAC almoxarifado e submarinos que resumidamente a gente chama de TAC ao sub e esse projeto ele é decorrente de medidas compensatórias de um termo de compromisso de ajustamento de conduta daí a sigla TAC um TAC que foi celebrado entre o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e a Petrobras por conta do depósito irregular de resíduos no fundo do mar mais especificamente na Bacia de Campos aqui no Rio de Janeiro e o Fumbio entra nesse contexto como interveniente anuente do TAC ficando responsável portanto pela execução financeira e operacional desse projeto para vocês terem uma ideia essa é uma iniciativa que tem o valor de um pouco mais de 20 milhões de reais que estão sendo direcionados para três grandes componentes o primeiro é destinado ao fortalecimento de 15 unidades de conservação federais e estaduais costeiras e marinhas claro e o segundo componente ele é voltado ao apoio às comunidades pesqueiras então a gente tem feito um trabalho bem legal de amadurecimento de trocas técnicas e financeiras com pescadores artesanais e o terceiro componente é onde a rede oceano limpo está inserida mas ele tem também uma vertente grande de pesquisa científica então tem parceria com universidades com academia com organizações sem finalidade lucrativa que sejam voltadas ao enfrentamento da poluição marinha e da conservação da biodiversidade estou quase fechando eu só queria dizer que o interessante do TAC ao SUB é que todos os atores desses três componentes participaram ativamente da construção do documento que a gente veio aqui lançar hoje o grupo ficou tão grande que não pudemos nem convidar todos mas estou vendo aqui várias pessoas que participaram disso que contribuíram bastante então gostaria de agradecer e agradecer principalmente aos representantes do governo que trabalharam bastante formando o grupo focal o grupo técnico da rede Oceano Limpo e que de certa forma é quem agora tem a responsabilidade claro que dentro do possível e com o maior apoio que todos nós pudermos dar mas que tem sim a responsabilidade de dar segmento a isso de transformar tudo que foi aventado tudo que foi colocado no papel em políticas públicas a gente tem que dar esse passo dar execução a gente conta com todo mundo para isso e no geral é isso do Fumbio estamos aqui eu, Pedro, Maria Vitória Carolina à disposição de todos e vida longa muito sucesso a nossa rede Oceano Limpo grata, Laura passa a palavra agora para o Luiz gente, vou abrir aqui minha fala agradecendo pela presença de todos aqui no evento a gente não está lidando com um problema bastante complexo aqui é bastante sério e multifacetado e nesse sentido é com muita satisfação que eu tive a honra de participar desse processo todo de construção desse documento e que vai subsidiar uma política pública eu entendo que é praticamente uma referência do ponto de vista de um processo participativo eu fico muito satisfeito de poder ter tido essa experiência ao longo desses últimos anos e nesse sentido eu queria agradecer aqui principalmente a equipe da cátedra que vamos dizer eu estou na trincheira até o último dia até o dia do armistice vamos dizer assim também queria agradecer a presidência do INEE por ter entendido a importância da pauta as CEAS em especial a subsecretaria da ANA mas em especial a coordenadoria da Mariana praticamente minha referência em termos de gestão de resíduos sólidos aqui porque eu não sou especialista no tema e também aos participantes das oficinas que ajudaram a construir o que a gente está recebendo aqui hoje aos representantes da sociedade civil aos representantes do terceiro setor aos representantes de autarquias relacionadas à gestão de resíduos sólidos das prefeituras secretarias municipais também todos estão de parabéns pelo processo fico muito satisfeito de ter um material desse na mão para a gente poder começar a trabalhar e como eu falei vou ser breve como eu comentei com o Turra antes de começar o evento aqui agora a encrenca é nossa então é arregaçar as mangas e mãos à obra obrigado gente grata Luiz vou passar a palavra agora para o Regis só vou sair da frente da luz aqui bom bom dia a todos eu primeiramente queria agradecer o convite parabenizar as autoridades todas aqui da mesa e principalmente o governo do estado do Rio de Janeiro pela elaboração de um documento tão importante e tenho certeza secretário Peixoto quando chegar uma autoridade internacional e sentar com vocês lá vocês vão dizer nós temos muito o que mostrar então parabéns se falou bastante aqui na questão de internacional e o Turra me pediu para falar um pouquinho rápido já que estamos aqui com o G20 as portas do evento do G20 em 2016 eu estava na coordenação de gerenciamento costeiro do MMA e nós fomos convidados pelo G20 para participar de uma reunião na Alemanha sobre o lixo do mar e a gente também ficou numa saia justa danada porque nos perguntaram o que a gente estava fazendo e a gente estava fazendo muito pouco e lá mesmo já os especialistas nos contaram mas vocês tem o professor Turra lá que é especialista procura e ele não, ele já está conosco bom, de lá para cá muita coisa aconteceu em 2017 nós conseguimos apresentar um compromisso voluntário na ONU na Conferência dos Oceanos em Nova Iorque que o Brasil se comprometeu a elaborar um plano nacional de combate ao lixo do mar nós trabalhamos muito nisso né Turra temos aí está em processo de revisão e a importância dessas oportunidades internacionais para a gente começar as coisas às vezes no Brasil e a gente conversava muito mas o que a gente poderia fazer que realmente tivesse uma repercussão e a gente conversava muito bom, mas a gente tem que envolver as unidades de conservação a gente tem que envolver as unidades de conservação porque se a gente envolver a gente vai ter uma rede a gente vai ter lugares no Brasil costeiros oceânicos e essa ideia começou a surgir lá né depois tivemos aí uma série de atividades acontecendo e acho que a rede representa isso né o professor Turra falando que já estão em oito, dez estados né sete estados ou seja a coisa está acontecendo e comunidade de conservação aqui representando esse bio representando meus colegas todos que já estão trabalhando na ponta né que é quem realmente está trabalhando na ponta eu posso dizer que lá no sul fluminense a gente está trabalhando juntamente com as unidades do INEA temos uma parceria boa lá com a Patamoys que está aqui representada e eu tenho certeza Turra que assim como a balneabilidade é um indicador importante hoje para né para o turismo seja para para o lazer para a recriação para a sociedade para as pessoas né todo mundo sabe o que é eu tenho certeza que essa rede que esse trabalho vai gerar índices dessa magnitude né as pessoas vão começar a consultar o índice de lixo na praia eu tenho certeza que a gente vai chegar lá e vai ser muito importante e é assim que a sociedade vai começar a absorver e dar importância para a sua praia limpa né eu acho que é isso obrigado bom eu quero agradecer a todos agora a gente vai ter uma fala breve também da Ana Paula Prats que ela mandou um vídeo para a gente especialmente sim e eu vou para facilitar para vocês todos podem se acomodar olá bom dia a todos e todas eu sou Ana Paula Prats sou diretora de Oceano e Gestão Costeira aqui no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima dentro hoje da Secretaria Nacional de Mudança do Clima é um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje para esse nem que seja virtual né para esse lançamento do documento de recomendações para estratégia estadual de enfrentamento ao lixo no mar no Rio de Janeiro esse assunto é muito caro a nós do Ministério do Meio Ambiente que estamos exatamente nesse momento retomando os trabalhos no sentido de minimizar os principais vetores de pressão ao oceano vivemos hoje uma crise de biodiversidade da perda da biodiversidade uma crise com essa emergência climática mas também uma crise com a poluição então todas as ações importantes para o enfrentamento dessas três crises e que elas acabam se conectando é muito importante para a gente nesse sentido fizemos recentemente um acordo de cooperação técnica com a Cátedra do Oceano para a Sustentabilidade do Oceano a Cátedra da Unesco na USP cujo o professor Turra é o líder dessa Cátedra está aí com vocês na construção desse documento então esse documento é muito importante para a gente nesse momento que inclusive estamos reconstruindo a política nacional para o enfrentamento do lixo no mar mas principalmente as questões referentes ao plástico como vocês sabem também estamos num momento discutindo esse novo tratado para enfrentamento da poluição por plástico no mundo todo e acabou agora essa semana o quarto evento liderado pelo PENUMA onde estão sendo negociados os termos desse novo acordo global espero que com isso a gente possa tentar minimizar pelo menos ao máximo que seja possível a poluição do plástico no nosso oceano então eu gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração e a cooperação com a Cátedra e dizer para vocês que documentos desse porte que estejam sendo feitos pelos estados vai ser super importante para a gente nesse aprendizado de como enfrentar a poluição por plástico no oceano muito obrigada e eu desejo um excelente evento a todos estamos no tempo certo? estamos tudo dentro do tempo tudo no tempo e eu queria antes de passar a bola para a Gemília fazer a sequência da nossa apresentação que a gente programou ficou muito claro na fala de todos que eu já tinha mencionado isso no começo que esse é um movimento que não começa agora mas que não termina agora o Regis mencionou na Regis 2017 ele plantou uma semente como o Ministério do Meio Ambiente no evento da Alemanha depois no evento da ONU e virou um compromisso voluntário que levou ao plano nacional e disso a gente veio vindo a gente está vindo e agora a gente está vindo cada vez mais forte eu sempre gosto de falar na imagem de uma pororoca não é uma pororoca? sim a coisa está andando e pegando as margens e vindo e crescendo é isso que a gente está fazendo aqui mas a gente faz isso com pessoas então eu queria tomar a liberdade e a prerrogativa de estar com o microfone na mão e agradecer formalmente a equipe que contribuiu para esse processo da cátedra ao grupo de trabalho que foi criado e que se envolveu de forma muito profunda com uma doação tremenda e a todos que participaram da rede até o momento ou que vão participar de agora em diante então eu queria pedir um momento de aclamação uma salva de palmas a todos e que todos fiquem de pé por favor parabéns mais palmas vocês merecem muito mais obrigado parabéns e eu devolvo vocês para a Gemini grata a todos bom grata a todos que falaram grata a todos que estão presentes como o Turra falou todos falaram um trabalho de co-construção ao longo de três anos então a gente tem três anos que a gente está construindo esse documento negociando conversando articulando com tantas pessoas com tantos pensamentos diferentes e isso tem sido uma aprendizada tanto para a equipe tanto quanto para o processo porque a gente acredita nisso que navegar a gente precisa navegar juntos para construir um oceano saudável então a rede oceano limpo ela meu botãozinho aqui não está funcionando não pronto a nossa equipe é formada por toda essa grande equipe que vocês estão vendo e eu quero ser super grata a essa equipe a todas as meninas porque sem elas realmente nada disso teria sido construído são as nossas peças-chave e eu sou muito feliz de trabalhar com elas então eu sou realmente assim para mim eu não vou falar muito porque senão eu choro e eu sei que elas também mas a gente conversa internamente além de trabalho a gente virou amiga pessoal então isso faz o processo ser muito melhor e trabalhar só com mulheres além do turra claro é é muito bom e a gente está bem feliz com isso a gente adora trabalhar com turra também mas trabalhar com todas essas mulheres juntas faz uma diferença imensa e a gente garante que por isso o processo está sendo tão bom então por favor Mari como turra falou a rede oceano limpo ela está se estendendo né para sete estados do país e ainda estamos prospectando os novos estados existem outros estados já interessados no trabalho que a gente tem feito principalmente por conta do Rio de Janeiro e de São Paulo que são cases de sucesso do nosso trabalho então isso tem reverberado nos outros estados e sido um exemplo todo mundo também quer fazer com que seu estado melhore em termos oceânicos então a gente está conseguindo expandir com a nossa grande equipe como vocês viram tem mais algumas que não estão aqui mas estamos indo e são muitos trabalhos são trabalhos que a gente passa às vezes muito tempo pensando em como fazer e muito mais tempo em como executar então esse documento que vocês vão ter em mãos se quiserem circular a gente trouxe alguns exemplares a gente ainda não imprimiu todos mas vamos imprimi-los e depois disponibilizá-los mas trouxemos alguns exemplares para vocês já olharem eles fisicamente para saber existe mesmo esse documento a gente precisava ver ele impresso também pode passar Mari por favor então o que é a rede oceano limpo qual que é o nosso intuito além de tudo que o Turra falou é facilitar esse processo facilitar que o processo seja participativo e é um processo de governança baseado em ciência e enfrentando essa problemática do lixo no mar então a gente vem com a proposta de criar um momento político de chegar dentro de um estado e criar um momento para que isso seja internalizado então se aproximar das autoridades se aproximar dos setores envolvidos no tema para que a gente consiga conversar horizontalmente que a gente consiga dialogar e falar olha o que a gente está fazendo é confiável tem credibilidade e é transparente o processo porque são três fatores que são essenciais para se ter confiança no que a gente tem feito então a gente articulou com diferentes setores da sociedade para transformar isso em uma rede colaborativa às vezes fica meio confuso de entender porque existe o nome do projeto que é Rede Oceano Limpo que na verdade era o nome da estratégia e existe a rede de atores que a gente construiu e que superou até as nossas expectativas por exemplo hoje nós temos 100 participantes que a gente teve que solucionar porque no início do projeto a gente previu 100 participantes para o evento de lançamento a gente não sabia que a gente teria mais de 200 entidades fazendo parte do processo quase 200 então para a gente também foi uma surpresa e a gente fica muito feliz de saber que tem tanta gente no mesmo propósito que a gente está conseguindo se juntar se unir para isso então por fim a gente tem o objetivo de internalizar essa agenda como uma política pública então como já foi falado esse documento é para essa internalização dessa agenda transformar isso em uma política pública e que o oceano seja melhor visto pelo Estado e pelo governo nacional e também pelo governo internacional porque a gente está em todas essas agendas então nossa timeline como a gente chama linha do tempo então a gente vem ao longo do tempo o início da formação da rede iniciamos o curso de lixo nos mares para atores governamentais então a gente tem esse curso não sei se todos os senhores já fizeram mas quem ainda não fez a gente abre ele em alguns momentos do ano então fiquem atentos às redes ficam atentos às newsletters que a gente envia porque é a nossa forma de se comunicar e esse curso é direcionado para gestores então é um curso especial e quem já fez gostou bastante e a gente tem feito outros ainda tem agora um está em ativação está em encaminhamento então quem quiser e quem tiver interesse que ainda não fez entre em contato com a gente a Elisa está aqui podem falar com ela também e aí a gente veio com o primeiro workshop da rede Oceano Limpo quer passar Mari para a gente ver nas fotos então aqui foi o primeiro ponto de partida o lançamento dessa ideia que a gente começou com uma ideia começou com um plano começou com um projeto junto com o Fumbio e aqui foi o início a Natália ainda estava no Brasil e comandando junto com essa equipe então a gente tem algumas pessoas aqui que vocês podem ver que vocês se reconhecem outros já também não fazem parte das instituições já ocupam outras instituições e assim a gente vai se movimentando pode passar Mari por favor e aí a gente teve o curso de lixo nos mares volta um pouquinho isso grata a gente teve o curso de lixo nos mares que foi se estendendo ao longo dos municípios do Rio de Janeiro então a gente conseguiu vários municípios 47 pessoas aprovadas 22 municípios porque também tem isso não é só fazer o curso e vai ser aprovado não o curso é exigente então tem que querer fazer mesmo porque a gente não brinca em serviço e a gente não vai aprovar uma coisa que a gente não acha que está sendo perfeita então mas quem fez gostou tá gente a gente não é ruim não pode passar por favor e aqui foi o nosso primeiro workshop que foi um workshop assim que foi a gente considera um grande sucesso porque a gente conseguiu colocar na mesa para diálogo diferentes setores então a gente conseguiu colocar indústria do plástico a gente conseguiu colocar na mesma mesa de conversa associação de pescadores ministério público federal academia então assim ver todas essas pessoas que a gente muitas vezes considera de lados opostos conversando e pensando em ações e estratégias para esse documento estar existindo foi um grande sucesso para a gente então esse documento existiu a partir desse workshop foi aí que a gente começou a coletar todas essas ações e estratégias desenhar esse documento então depois disso o que a gente fez depois de coletar tudo isso a gente sistematizou essas informações e começamos a fazer as reuniões bilaterais para aprovar esse documento falar assim como que você espera que esse documento seja o que é indispensável ter desse documento o que seria legal que ele contesse e o que está fora de escopo tipo ah esse documento não é para ser só de educação ambiental ou só de um foco a gente precisa entender o que que todo mundo quer que esse documento contenha e que a gente consiga contemplar pelo menos a maioria das coisas que fazem sentido dentro do estado do Rio de Janeiro após isso a gente foi convidado a fazer uma parceria junto ao Ministério do Meio Ambiente como a Ana Paula falou e fizemos o nivelamento do governo federal então a gente foi para Brasília juntamos todos os ministérios que a gente conseguiu no tempo que a gente tinha disponível e conseguimos também fazer uma oficina que nem a gente fez aqui para entender como que cada ministério poderia contribuir com essa agenda como que cada ministério está envolvido com essa agenda e como que a gente pode conversar em conjunto para que o plano nacional seja revisado e que a gente consiga embasar também as discussões internacionais que agora que é o que está acontecendo então a partir disso a gente conseguiu criar o GT no Dilich no Mar no no CIS em Búzios a gente foi para lá e conseguimos a assinatura desse GT e foi um um grande marco para a gente para o estado para a gente enquanto equipe e para todos os envolvidos porque a partir de um grupo de trabalho responsável por esse por esse trabalho dentro do governo a gente entende que essa agenda já está sendo absorvida a gente já conseguiu então a partir daí internalizar essa agenda então transformar em política pública é mais um passo que a gente vem dando navegando nesse mar juntos então depois disso a gente também como entendeu no início que as unidades de conservação fazia parte precisavam ser ouvidas com exclusividade a gente elaborou um segundo workshop para ouvir as unidades de conservação e entender como essas unidades também poderiam contribuir e também porque a gente entendeu que hoje um grande problema que a gente tem entre os dados científicos é a comparação de dados muitas vezes os dados são coletados cada um a sua maneira e nenhum é errado todas as metodologias estão corretas porém quando a gente pega esses dados para comparar eles não são comparáveis porque as métricas são diferentes então a gente reuniu esses dados pegou o que a gente conseguiu ter acesso e tentou padronizar um pouco esses dados para que eles sejam dados comparáveis então elaboramos a partir de outras metodologias existentes uma metodologia de monitoramento de lixo em praias para aplicar nas unidades de conservação do Rio de Janeiro e que assim a gente consiga comparar esses dados pelo menos dentro do estado e quem sabe expandir para todos os outros estados como existe o Reef Check que compara os dados de biodiversidade em costões em recifes de corais a gente pensou que a gente poderia incluir isso também de lixo porque os dados realmente ainda não são comparáveis então a gente tem esse a gente fez esse workshop criamos pode passar Mari por favor depois eu falo dele então vou falar um pouquinho mais na frente porque a gente criou um índice de enfrentamento de lixo no mar e a partir disso a gente conseguiu elaborar esse documento então por fim a gente tem a recomendação para a estratégia estadual de enfrentamento ao lixo no mar no Rio de Janeiro quem quiser acessar tem o QR Code também tem no QR Code na One Page que vocês têm em mesa que é um resumo ilustrado desse documento e foi esse documento é realmente o resultado de toda essa construção eu estou falando rápido aqui mas foi foi bastante tempo foi bastante trabalho a gente estava até ontem trabalhando pensando e vendo o que ainda pode melhorar e temos muita coisa ainda para melhorar então bom o sumário como vocês estão vendo a gente está dividido em alguns capítulos contextualização e problemática do enfrentamento ao lixo no mar políticas públicas para o enfrentamento do lixo no mar diagnóstico da situação do lixo no mar no Rio de Janeiro recomendações onde a gente entra com todo esse esforço de trabalho as recomendações de estratégia de enfrentamento ao lixo no mar e o estudo de casos do monitoramento de lixo no mar e unidades de conservação e por fim a gente anexou todas as instituições membro até agora então quem se inscrever a partir de hoje não consegue entrar nesse documento mas teremos tantas outras atividades que podem ser elaboradas então eu vou passar rapidamente aqui por conta do tempo também para eu não estourar então o capítulo a gente tem toda essa contextualização temos uma linha do tempo também falando de de alguns planos que já existem no Brasil e de eventos que foram feitos além do mundo principalmente a agenda 2030 então lembrar que a gente está na década do oceano o Turra falou sobre o G20 o Ocean 20 então a gente tem uma série de agendas internacionais que corroboram com o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro então depois a gente vem com as políticas públicas já existentes então a gente se apoiou nelas a gente não inventou uma coisa nova a gente não criou uma coisa inexistente a gente está se apoiando no que existe porque é preciso que a gente congregue essas políticas existentes para não ficar criando mais coisa e a gente não conseguir unir elas então isso foi um intuito de todos nós para quem não sabe assim também ao longo desse processo não foi só nós que construiu isso só em workshops mas a gente teve um grupo focal que a gente co-construiu junto com o governo que a gente tem reuniões semanais com esse grupo focal com representantes do governo então semanalmente a gente dialoga conversa pode passar a gente dialoga e conversa para pensar em como construir como chegar nesse documento então não fizemos na nossa cabeça não foi só só dados secundários o governo está co-criando esse documento com a gente todo o tempo e eu quero ser grata a todas as pessoas presentes no grupo focal Fernanda Peralta Isabelle Pedro Tamara Luiz Ricardo estou esquecendo de alguém a Kate que eu não posso esquecer de jeito nenhum que é o amor da vida da vida Agatha mais quem a Krishna é que de cabeça gente eu não sou tão boa com os nomes não a gente ia anotar então eu quero ser grata a todas essas pessoas que fizeram parte desse processo com a gente construíram com a gente semanalmente o Bruno também o Fernando nos aguentaram ao longo desses anos o Felipe Campelo que estava aqui presente mas teve que se retirar que também deu super força para a gente nessa construção e contribuiu com a gente então só para acelerar o processo espero não ter esquecido de ninguém depois temos o diagnóstico da situação do lixo vamos passar as iniciativas do estado do Rio de Janeiro com todos os focos que a gente teve eu vou deixar para vocês olharem com mais detalhe no documento só para a gente cumprir o tempo então temos uma série de infográficos explicativos de todos esses processos das iniciativas do estado a não geração essa é uma pirâmide que ela é clássica nos exemplos que a gente tem de não geração retirada do ambiente gestão de resíduos então a gente fez a nossa nova versão para ficar também bonito e esse aqui é um ponto importante que o Turra gostaria muito de falar sobre isso que ele me pediu que é sobre o dashboard que a gente elaborou Mariana junto às meninas da Blum Giovana a nossa parte de comunicação elaborou com muito carinho e cuidado com os dados do IPELME com os dados da unidade de conservação quer falar Turra aqui? não, eu só queria falar que isso ficou lindíssimo ficou chique além de tudo além de ser informativo ficou muito legal foi uma surpresa muito bacana porque a gente não tinha pensado em fazer isso lá no começo e de repente com as parcerias com todo o capital humano envolvido se gerou um produto de uma interface muito boa para a gente saber quem está fazendo o que e onde então você está procurando um parceiro no município do norte do Rio está aqui entende? e é claro não é exaustivo mas a gente pode aumentar isso cada vez mais para ter todos esses parceiros aqui na mão para a gente poder fortalecer a rede percebe? é um negócio muito poderoso tem um nome dashboard eu nem sei falar isso em português o que é isso em português? enfim é um negócio que a gente fala aí painel de dados olha só painel de dados é isso aí parabéns para a equipe que trouxe essa ideia e que vai ser levada para outros estados muito grato a turma pode passar então esse é o índice de enfrentamento de elite no mar que vocês também vão encontrar no dashboard como mapa interativo no painel de dados gostei vamos passar porque agora eu só tenho 10 minutos o meu tempo também correu pode ir para o fim Mari só para a gente finalizar mesmo ah, esse aqui eu acho importante a gente falar o documento ele está dividido em propostas de ações então vocês vão ver que cada ação cada eixo a gente dividiu em seis eixos cada eixo tem uma coloração diferente para facilitar a visualização nesse documento dentro desse eixo a gente tem sinergias entre ações o que seriam sinergias entre ações são as ações que podem ser feitas em concordância com outras ações então elas se conversam a gente pode fazer as ações paralelamente e que elas tenham uma costura interessante então sinergicamente elas podem ser realizadas tem as categorias de ações entre planejamento diagnóstico execução e controle o exemplo de políticas públicas potencialmente correlatadas e os seteiros potencialmente envolvidos então o documento vocês vão ver e isso para facilitar a visualização e vocês poderem consultar essas ações como aqui está mostrando por exemplo ação de ciência tecnologia e inovação lá tem categoria de planejamento as ações ficam aqui nas laterais 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 as políticas públicas os caminhos para efetivação e ela tem sinergia com esses outros eixos e com outras ações pode passar para todos que aí a gente já vai finalizar então eu quero ser grata também a Mariana Maia que estava aqui que também nos auxiliou nesse processo todo não posso esquecer dela a Deise também que foi super parceira nesse momento e todos os que estão aqui envolvidos tem uma contribuição imensa nesse oceano nosso nossa logo eu não sei se todos sabem mas são gotinhas de oceano que formam a nossa logo em colorações diferentes então cada um de nós representa essa gota no oceano e eu acredito que a gente possa somar as nossas gotas e fazer um melhor a cada dia como pessoas como indivíduos e eu quero ser grata a todos mais uma vez pela presença pela participação pela contribuição e mais uma vez gente eu quero uma soma de palmas para a minha equipe para a nossa equipe inteira que é maravilhosa muito grata foge não foge não gente essa leveza que a Gemini traz o processo é a leveza que a gente tenta colocar imprimir no nosso dia a dia a gente trabalha com parcerias e a gente trabalha com algo que a gente gosta que é importante e que a gente acha que sabe um pouquinho e cada dia a gente sabe um pouquinho mais e eu queria finalizar falando isso sabe porque eu estou meio esquisito hoje não é covid eu já fiz teste mas o o que fica disso tudo o que fica disso tudo tem duas coisas um mar sem lixo não é Ana vai ficar um mar sem lixo e vai ficar uma rede de relacionamentos incrível que vai construir esse futuro e outros que a gente precisa mudar e eu acho que essa é a sensação que a gente tem que sair daqui e para a gente sair mais felizinho ainda a gente vai ter o que? é um coquetel todos estão convidados a gente espera que goste eu quero agradecer também a casa do Saulo ao Leno a todas as pessoas que trabalham aqui a gente é muito grata pela recepção a comida é deliciosa a gente veio aqui degustar e se vocês não sabem aqui é um restaurante que tem uma culinária amazônica com uma proposta social eles apoiam também uma comunidade lá no Tapajós então tem toda uma questão por trás de sustentabilidade de sócio-econômica é super interessante de conhecer então no cardápio no coquetel vai ter algumas coisas locais mesmo da Amazônia do Pará e essa comida deliciosa foi feita por eles então a gente é muito grata também muito grata e temos horário então por favor vamos respeitar o horário do restaurante para o restaurante abrir com sucesso também e nós tá e aí pediram agora para a gente fazer uma foto de todo mundo como que você quer a foto? tá só o pessoal da mesa aqui na frente tá bom muito obrigada e aí Obrigado.